Bom dia, bom dia a todas, 11 horas, chegou a hora da nossa aulinha, deixa eu entrar aqui também Mônica, toda vez eu esqueço, Ana Maria chegando, Gegê, Tânia, Jesse, Kelly, tudo bom Kelly, beleza, bom dia galera, Isabel, tudo bom Isabel, Regiane, Ana Maria, bom dia gente, bom dia, Michele, Fiel Escudeira, Cléa, Maciel, Tânia, bom dia a todos, já afinaram seu culelê, Todo mundo com culelê afinado, Fernandinha, Veloso, Fernandinha, vamos ter lá a nossa live lá, somos convidadas da Fernanda, cantora do bloco Mulheres de Chico, que todo domingo às 8 da noite está fazendo uma live maneiríssima, vamos estar lá domingo galera, tocando algumas músicas, Ah Maria, está aí, grande Maria, isso amanhã, amanhã não é Fernanda? Isso Fernandinha, todo mundo lá, 8 horas, show! Na QM 981, Manu, galera chegando bonito, legal, hoje vai ser... Gente, a gente hoje escolheu uma música que não é brasileira, mas a gente... Faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa história, né? Uma canção que eu considero linda, assim, é do George Harrison, o Beatle que gostava de o culelê, né? Ele... Vai contar a história depois? Depois eu conto essa historinha, mas é o My Sweet Lord, que é um mantra, né? É um mantra para Krishna, que é o... dentro da trindade dos deuses do hinduísmo, é o deus que... Deixa pra contar mais pra você, vai pra falar. Tá relacionado com a música, né? Tem a ver com a música também. E aí, quem é de o culelê aqui, quem é do pandeiro, quem é da Bahia, quem é... Vai dizendo aí, já pinei meu culelê, tá tua posta. Bom dia, Bahia! Bom dia, Bahia! O que que a Baiana tem? É, a gente já fez essa. Alain, Guilherme, rapaziada chegando aí. Escolha perfeita, adoro o Beatles, Michelle, Juca, Bahia. Galera da Bahia tá em peso, hein? O que é? A Bahia tem, tem, tem. Galera do pandeiro, o que é a minha esposa. Ah, você faz o, Alain, faz o culeli, a esposa dele, pandeiro. Gente, tá surgindo várias duplas, ótimas. Várias duplas, muito bom. E mesmo quem não tem a dupla também, né? Mandaram já, a gente até postou hoje, né? A Manuzinha. A gente postou a Manuzinha e a Leila. E a Leila, a Manuzinha tocando o marinheiro só e a Leila... E a Leila fazendo a preta pretinha. A preta pretinha, as duas super... Falei que a Leila é a própria preta pretinha. É fofíssima. Sou do culelê, sou o Maciel, é isso aí. Cris, Lucie... Isabel é... Joga nos dois lados, né? Vai no culelê e vai no pandeiro. Aproveitamento total da aula, galera. Tô gostando de ver. É dois em um, né? Daí eu tô aprendendo muito. Vilma, Aroudo, Jiquitibá, capital mineira do folclore. Ai, que lindo. Que bacana. Minas? Minas, uai. Minas, uai. Que legal. Manu, muito feliz de estar aqui. Nós estamos também super felizes, gente, de estar junto aqui com vocês. Isso. Sou com o Lelê também. Várias. Isso. Helena chegando. Sou com o Lelê, aprendendo com as aulas de vocês. É isso aí, Naki. Manda ver. Gente, nunca... A Cris também tá sempre aí. A Cris também tá sempre aí. Cris, é. A Cris tá sempre presente. Vamos nessa. Acho que a gente já pode tocar a música, né? Vamos, a gente vai fazer a música. Olha só, nunca esqueça de fazer lá a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube. Porque essa live aqui, ela vai ficar um dia rodando e depois a gente coloca ela lá no YouTube, tá? Olha, a Carmen tá dizendo que ela tá fazendo o Culelê. Ela tava tentando fazer o Culelê e pandeiro, né? Aí o filho dela roubou o pandeiro dela. Que maravilha. Fez direitinho o filho também. É isso aí. Várias lives, mães e filhos juntos. Pô, é muito legal isso, Naki. Marido e mulher. Coimbra, Helena. Mãe e filho. BH, Minas. Tá ficando bonito isso. Amamos vocês. Batata, João. Vamos tocar, então? Vamos fazer o mais que eu tô. Tá aí, daqui a pouco a gente chega. Manda ver aí, Mônica. Vai que eu vou atrás. Mãe e filhos. 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 Amém. 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 Namastê. Namastê. Muito maneiro, muito maneiro, gente. Gente, o George, eu sou muito fã do George. Gostava de todos os Beatles, gosto ainda dos dois que estão vivos, né? Do Paul, pra mim, é o grande músico dos Beatles. Mas o George é o cara que tinha a cabeça, tinha um anjo na cabeça, né? Eu gosto dele, tinha um anjo na cabeça. Eu lembro dessa frase, que foi uma frase que o Picasso disse pro pintor, ele pintou russo, que meu pai gostava muito. Oxe, me fugiu aqui. Enfim, ele falava, você tem um anjo na cabeça. São aquelas pessoas que são muito espiritualizadas, né? Então, o George, ele era o Beatles que se aproximou do hinduísmo, né? E levou os outros Beatles lá pra conhecer o Maharishi na época, né? Todo aquele movimento que tava relacionado com a contracultura, com a aproximação do Oriente, né? Com toda essa filosofia que existe no Oriente. E o George foi o grande introdutor desse pensamento ali. Não foi, não agradou algum dos Beatles que tinha uma... O John, por exemplo, logo pulou fora, tinha uma outra cabeça, enfim. Sem julgamentos, né? Mas o George manteve-se até o fim da vida. Muito ligado a essa filosofia toda. E o My Sweet Lord, pra mim, é um mantra, né? Que ele faz louvando o Krishna. Que é um das três deuses da trindade lá. E o Krishna tem a ver com música, né? Eu até botei aí a imagem de Krishna, né? Que diz que ele é azul, né? E ele toca uma flauta, né? Então, enfim. E o George lançou isso logo que saiu dos Beatles. Aquele álbum triplo que eu amo, que é o All Things Must Pass. Já vem no título essa mensagem, que tá lá em Heráclito. Lá no... Volta lá atrás nos grandes. A gente não entra no rio mais de uma vez, né? Porque o rio passa sempre, né? Então, tudo passa, né? E a quarentena vai passar também, gente. Tudo isso que a gente tá vivendo vai passar, né? Então, é essa mensagem que tá aqui implícita em tudo. E... Então, vamos passar agora pra gente... Não, não. Vamos para o pandeiro. Faz o pandeiro primeiro. Explica essa parte do pandeiro, tá bom? Gente, o pandeiro, então, é uma levada básica. De pop, né? Da música pop, do rock. Que eu vou tocar aqui, né? A levada que a gente vai... Eu botei lá no feed ontem, né? Não sei se vocês viram, se chegaram lá. Grave, tapa, grave, grave, tapa. Grave, tapa, grave, grave, tapa. Então, a gente vai começar, todo mundo em pé. Quem é do pandeiro aí, fica em pé. Quem não é, pega uma tampa de panela que tá tudo certo. A gente já teve uma aula bacana, né? De como segura o pandeiro, né? Vamos relaxar bem. Relaxa, relaxa. É sempre legal começar a aula assim, gente. E bater a parte da frente do pandeiro e de trás na perna. Bem relaxado o corpo, gente. Esse movimento aqui, vou até levantar aqui. Esse movimento aqui, você vai continuar fazendo ele e vai trazer até aqui o umbigo. E aqui, nessa altura do umbigo, você vai aparar o pandeiro aqui com a mão direita. Ou esquerda, né? Se você for canhoto, né? Então, esse movimento aqui, essa levada, é direto esse movimento. E essa levada, o um da música, né? Começa aqui, na parte de cima. Então, gente, vamos treinar esse movimento que a gente chama dos dois sons agudos, né? São dois sons agudos, né? E daqui, a gente vai para um tapa. A gente até já teve uma aula bacana assim, que a gente trabalha esse tapa, né? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vou ficar de lado assim, ó. Um, dois. 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 Gente, sinaliza se a velocidade está legal. Meu querido Senhor, meu amor, eu realmente quero ver você, eu realmente quero ver você, eu realmente quero ver você. Eu quero notar que a gente pega aqui o pandeiro e a gente está, a ideia aqui é a gente fazer a transposição de uma bateria para o mundo, para esse universo desse instrumentinho que é uma mágica que a gente faz. Então, esse tapa é como se fosse a caixa. Então, esse tum-tá, 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 tum-tá. É o bumbo da bateria, o tá é a caixa da bateria. Então, é o que a gente vai agora acrescentar o quê? O grave, né? Esse tum-tá, tum-tá, tum-tá. Isso tudo vindo aqui do chimbal, que são os pratos, que são os agudos, que são os agudinhos. Então, a gente vem daqui, tá no tapa, né? Esse que a gente fez agora. Aí a gente vai acrescentar o primeiro grave, né? Mais lentinho. Então, vamos botar. Gravit, 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 gravit. Então, gente, esse grave, né, na aula passada até dei, vou repetir, né, ele não é nem no centro da pele, nem aqui, aqui é o agudo, né, o grave é aqui, ó, e a gente tem que sentir o som vibrar, né, então, é legal a gente fazer esse exercício aqui, ó, tentar escutar, é, pra vocês me escutarem, era legal botar o fone de ouvido, porque o alto-falantezinho do... É uma dica boa, né, revir a aula com o fone. Com o fone, exatamente, porque o grave é difícil de... Então, ó, esse grave aqui você tem que conseguir exatamente como o grave do polegar. Ó, então esse é um... É um exercício... Você faz com os dois dedos, né, Flávia? É, esse grave de cima eu gosto de usar esses dois dedos aqui, esses dois aqui. Depende da anatomia de cada um. Tem gente que usa só esse. Eu gosto de usar os dois. Ó, tem que... a gente tem que imitar, é um som difícil, galera, então, não... Tem problema se não tá conseguindo, mas você vai, a gente tem que ir tentando, porque, né, Uma hora a gente vai conseguir. Então, é... Nem o polegar, né, você põe e deixa a pele vibra. Diferente de você bater, né, ó... Né, diferente, né? É, você... Estou exagerando aqui no movimento, né, pra você sentir bem, né, bem solto. Então... Então, é... A gente fez, né, grave, tapa, grave, tapa, né? Agora eu vou acrescentar outro. Grave, grave, tapa. Ixi! Dois graves seguidos. Então, vamos fazer só isso. É o quarto exercício. Grave, grave, tapa. Grave, grave, tapa. Grave, grave, tapa. Olha, olha o meu braço esquerdo. Interessante. Essa levada, ela... Esse movimento não para. Tá vendo? Tá vendo? Então, treina muito isso, galera. Grave, grave, tapa, agudo. Grave, grave, tapa, agudo. Grave, grave, tapa, agudo. Agora vamos alternar em grave, agudo, tapa, agudo, grave, grave, tapa, agudo, só grave, tapa, agudo, grave, grave, tapa, agudo. Vou fazer um pouquinho mais rápido só para você sentir que às vezes a gente faz muito lento, a gente perde a coisa da música, né? Grave, grape, grabe, grave, grabe, grabe. Tchau, tchau Gente, então Essa é a levada básica Que a gente quer chegar Então eu Revendo então A gente começa em cima Só nos agudos Aí acrescenta o tapa Acrescentou o tapa Agora acrescentou Grave, tapa Grave, tapa Aí agora grave, tapa Grave, grave, tapa Grave, tapa Grave, grave, tapa Agora a gente vai fazer o desafio Pra quem já toca mais Fale crista Fazendo só a direita, Ana Paula Então Ana Paula A gente começa Então todo mundo pode começar Só com a direita Faz tudo só com a direita Não tem problema A ideia é essa mesmo Com a esquerda parada Com a esquerda parada Depois você vai Dominou o desenho Da levada Da batida Aí você vem E treina Gente, para essa mão Treino de parar a mão Sei lá, cara Pega um chinelo Tchan, havaiano E faz isso aqui É E faz isso aqui Porque quando a gente Põe a mão aqui A gente acaba roubando Então para a gente Treinar bem essa esquerda Esse braço esquerdo Pega um chinelo Sei lá A garrafinha E faz esse treino Agora o desafio, galera Para terminar Para quem já toca Já tem mais um domínio Um outro passo Além Porque aqui já teve Vários desafios Está começando A primeira aula hoje Fica só no agudo, galera Acompanha a gente Fica lá só no agudo Treinando esse movimento Do braço Hein, Ana Paula Que você está falando Aqui que está fazendo Com a direita Então você Depois treina Só no agudo Sem se preocupar Com os sons Esse braço esquerdo Para a gente acordar O esquerdo está de descanso Bichô Que maravilha Então é Fica em pé Relaxa Canta para a Krishna Que as vezes A gente A gente A gente tensiona Aí vem com o braço Porque aqui As vezes a gente faz Gente Não tem movimento De pulso Aqui Hein, gente É um eixo Que faz aqui Isso é muito importante É um eixo Que gira o braço O punho O punho A gente não faz isso Tem que tomar muito cuidado E nem cai assim É uma tendência Também cair assim Nem sei fazer Não vou nem tentar Mas enfim Deixa eu te perguntar uma coisa Que eu acho que vai servir Para vocês Essa coisa de não fazer assim No curso Tem a ver Com a pegada Que você tem aqui Eu tenho uma aula Que era só de Como você pega o pandeiro Que fica esse arco Eu vou ver depois Qual a aula que a gente Que eu dei Essa semana Foi terça-feira Talvez Está lá no YouTube Depois eu vou ver E boto lá Tem a ver com a pegada Eu saquei isso outro dia Fazendo Esse exercício Um pêndulo Que faz aqui Aqui E gente E olha No início Eu ficava assim Quando eu comecei O pandeiro Eu ficava Assistindo televisão Jornal e tal E ficava em frente A televisão Às vezes assim Parada Para conseguir Essa resistência Porque é um músculo Aqui que eu não tinha Muito Muita força Trabalhada Muito trabalhada Então é Que é uma sustentação Difícil Não é fácil não Então no comecinho Eu toco Um minutinho Para Um minutinho Para O pandeiro Seu um pouco Mais leve O pandeiro leve Quem quiser dica Me manda no inbox Que eu falo Enfim Então eu queria só Lançar o desafio Para terminar aqui A nossa aula Tá É Grave Primeiro a gente Está aqui Na levada Grave 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 Vou fazer agora Grave 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 De novo É melhor com a música Pode ser Grave 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 Agora 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 Grave 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 e não pedindo para fazer bem devagarinho é assim ó o grave eu acho que não é assim grave tapa grave 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 então é são três graves aqui no polegarro ouvido tapem é isso é difícil gente é desafio para quem já então a dificuldade é isso papa grava grave 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 inverse Então, é só para quem já tem o domínio, quem está começando hoje, fazendo as aulas há pouco tempo, enfim, nem se preocupa em fazer isso agora, pega a parte inicial da aula, né? Então, é isso, galera. Qualquer dúvida que tenha, pode mandar inbox para mim. Eu gravo em particular para cada um, se ficou rápido, se ficou lento, enfim. Manda lá um inbox para a gente. Beleza. Vamos ao Lelê Cônica, ver se tem alguma coisa. Tá, então, olha, gente, o certo é começar a segurar o pandeiro com a esquerda? Não necessariamente, vai depender da pessoa. Tem muita gente que segura com a mão direita e toca com a esquerda. Isso aí... Esse é da linha luteiria, sim, exatamente, da contemporânea. Muito bom. Muito bom, pandeiro. Quem quiser a dica, gente, é só falar. Tem algum método para afinar o pandeiro? Tem sim, Emi. Eu tenho um post aí no Instagram, que fica no IGTV, que eu afino, estou afinando, falo como é que afino o pandeiro, mas eu estou pensando em fazer uma live qualquer hora, só com a afinação de pandeiro. Vamos lá, mãe? Vamos. Então, os acordes eu já deixei lá o esquema. Quem já fez o print lá, já deu uma estudadinha, né? Algum que se antecipa, né? Isso é bom. Tá? Mas eu vou fazer aqui, então, a sequência de acordes que a gente tem. Eu vou começar com o Fá Maior, tá? Que, na verdade, é o tom da música, tá? Primeiro acorde, que é o F, que é o Fá Maior, eu monto. Sempre lembrando, tá, pessoal? O culereta aqui, primeira corda, segunda, terceira e quarta corda. Cada pedacinho desse aqui, que tem dividido por um ferrinho, é uma casa. E cada casa, ela vai, se você apertar em algum determinado lugar, vai soar uma nota, uma nota musical, tá? Cada espaço desse, sobe. Se você tá aqui, a corda solta, eu subi aqui, se eu apertar na primeira casa, na primeira corda, eu subi um semitom, ou um tom, que é a menor distância entre um som e outro na música ocidental, tá bom? Então, cada casinha dessa é um semitom, tá bom? Então, o Fá Maior, eu monto. Meu dedo um, tá? Dedo um, dedo dois, dedo três, dedo quatro, da mão esquerda, tá bom? Eu monto ele. Dedo um, na primeira casa da segunda corda. Dedo dois, na quarta corda, na segunda casa, tá? Esse é a montagem do Fá Maior. E aí, pra fazer o Ré Menor, olha só a dica. Você não precisa tirar mais nada daí, é só inserir o dedo três aqui, na segunda casa da terceira corda. Então, Fá Maior vai ficar. E Ré Menor. Fá Maior, que é o cifro F. E Ré Menor, que é o cifro D, N. Então, é essa sequência aqui, que é o... I really want to see you, Lord. Really want to be with you. Really want to see you, Lord. Tá? Então, essa é... Temos um acorde, que é pra gente cair em Sol menor, que a gente passa por ele. Ele é o acorde de Facitinido Diminuto, que a gente chama de tríade, tá? De Facitinido Diminuto. Ele lá, lá na folhinha, agora que eu vi que ele ficou cifrado como Sol bemol. Na verdade, isso aí... É o mesmo acorde, tá? É o que a gente chama de Enarmonia. Pela Enarmonia, ele é o mesmo acorde. Tá? Mas ele é o Facitinido, que tá indo para Ré Menor, tá? Ele é o sétimo grau de Sol menor. Então, tá bom? Tá indo pra... Então, é esse acorde. Olha só que legal. Então, tem um macete aqui. Eu tô em Fá Maior, fiz o Ré Menor, voltei pra Fá Maior, e aí eu vou manter o meu dedo 2, lá onde ele estava, e botar o dedo 3 na segunda casa da segunda corda, pra fazer esse acorde do Facitinido Diminuto. Tá? Entenderam? Beleza? Tá aqui, ó. E aí, pra eu ir pro Sol menor, eu escorrego o meu dedo 3, pra casa 3 aqui, tá? E já monto o Ré... o Sol menor, desculpa. Então, eu tô aqui, ó. Faço o dedo, diminuo, escorreguei o meu dedo. Então, a gente tem sempre que pensar na digitação. Cada música tem uma digitação melhor, que você vai ter que pensar os caminhos que vão facilitar essas passagens, tá? Então, aqui no caso, eu tenho o Facitinido Diminuto, que eu escorrego meu dedo, eu já tenho ali a base pra eu montar o resto do acorde. Que aí eu vou ter que colocar o dedo 2 na segunda casa da terceira corda e o dedo 1 na primeira casa da primeira corda. Sol menor. Tá bonito, né? Sol dele. Bem, a gente tem sempre que ouvir, né? O que a gente tá tocando. Sentir o filinho do acorde. Sol menor. E aí, pra eu finalizar a sequência, olha só que legal. Eu tenho aqui o Sol menor, eu poderia desmontar tudo e botar o dedo 3 aqui. Mas pra essa música, posso facilitar. Eu posso escorregar meu dedo 1 pra lá. E aí eu vou ficar indo e voltando, ó. O dedo 1 nunca sai. Então, Sol menor, Sol maior. Sol maior é facinho, né? Hum, pode ir. Legal de fazer. Viu? Então, recapitulando a sequência. Fá maior. Ré menor. Não precisei mexer mais, ó. Fá maior. Ré menor. Fá maior. Ré menor. Fá maior. Faço o giro diminuto. Ó, meu dedo 2 não saiu de lá. E agora eu escorrego ele pra montar o Sol menor. Tá? E aí escorrego novamente pra ir pro Dó maior. Tá? Então são esses os acordes da música. A mão direita tem um macete aí. A gente tem... Esse é o pulso, né? Da música, né? Que tem a caixa aí no 2, né, Flávia? Então, cada pulso desse, eu vou fazer aquela jogada do Tchum Tchá, tá? Tchum Tchá, Tchum Tchá. Então é Tchum Tchá, quer dizer 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, tá? E aí essa levada, ela tem uma coisa interessante que vai se manter por toda a música. A gente, por exemplo, lá na parte do My Sweet Lord, que é Sol menor indo pra Dó, A gente vai fazer Sol menor, começando aqui, ó. 2, 3, 4, 3. Eu vou trocar o acorde no E do 4. Só que aí, quando tem o 1, da outra levada seguinte, eu suprimo e vou só no E, quer ver, ó? Aqui eu fiz o 1, eu não vou fazer, ó. Um tempo aí. Agora eu fiz. Não errei aqui, tá, gente? Então, ó. Ó. Vamos fazendo junto. Ó. Tá? Mesma coisa lá no Fá maior indo pro Ré menor. Então, ó. Então, vamos treinar. Vamos, viu? Vamos, viu? Vamos. A gente dá um susto, né? É lindo isso, né? Desafio isso, né? Tá? Tá? Ele é uma antecipação. Tá? Uma antecipação pro tempo 1. Então, é uma síncope. Tá? Guarda essa informação aí. Tá? Então, tem uma coisa também muito legal nessa música que eu adoro. É essas coisas da harmonia, né? Ele é o tom de Fá maior. Desculpa. E aí ele tá usando Fá maior, Ré menor. E ele faz uma passagem pra ir pra Sol menor e Dó maior. Então, todo o tom, todo o acorde que a gente chama de tônica, que no caso aqui é o Fá maior, ele tem uma sequência. A escala dele vai formar vários acordes. Pra cada grau da escala. A gente chama de grau, né? Então, o primeiro grau de Fá maior é F, é o Fá. O segundo grau é a nota seguinte. Quem é o segundo grau de Fá? Fá, Sol. Então, vai ser um Sol menor. Mônica, a Kélia tá perguntando se pode fazer com o Dó com o terceiro dedo mesmo. Pode? Pode. Se você consegue, claro que pode. É? Se já tá acostumado. Se tá mais acostumado com isso. Entendeu? Eu faço assim, tá? É Kelly? Kelly. Eu faço assim, Kelly. Mas assim, às vezes o aluno iniciante, ele pra... A mobilidade, pra ser rápido, tá? Ele vai tocar mais rápido. Eu dou essa dica. Fica com ela se você precisar dela. Se você achar que vale a pena. Se não, troca. Tranquilo, tá? Então, como eu ia dizendo, eu tenho só... Então, essa música, ele faz... Ele faz o primeiro grau, que é Fá. Depois, ele usa naquela parte... É o segundo grau, tá? Que é o Sol menor. E o quinto grau, o Dó. Tá? Muito legal. E aqui, esse Ré menor aqui, ele é o sexto grau de Fá maior. Tá? Muito legal essa parte de harmonia. Toda música vai ter isso. E é legal que a sequência do Fá, ó... Fá, Sol menor, Lá menor, Si bemol, Dó maior, aí vai vir Dó, tô indo pra Fá, Sol, Sustininho, né? Onde é que tá o Sol, senhor? E voltei pra Fá. Eu gosto, tem uma música do... Eu lembrei agora. Do Gilberto Gil. Subo nesse palco, minha alma cheira a talco, e tudo de bebê... Ele faz todos os graus da escala. Muito legal. A gente pode tanto tocar essa música um dia. Fica bacana. É linda essa música. Adora. Então, é a sequência de acorde, a escala de acorde. Isso aí a gente pode ver numa aula depois. Tá bom? Então, voltando aqui. Então, tá dominado aí, galera? Vamos tentar fazer devagarzinho uma vez, pra ver se a gente toca junto aqui, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu vou fazer bem devagar, tá? Começando pelo assovio, que é a guitarra do George, né? Então, posso? Pode. Deixa eu chegar pra trás. Chega mais, Clara. Tá muito longe. Não, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Vamos lá, Fala. Eu realmente quero ver. Isso aqui. Eu realmente quero ser real. O que é que você quer dizer? 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 E aí